Beleza Roberto Bento, o senhor agora no seu pronunciamento estava falando, tecendo uma crítica com relação à questão da conservação do cemitério e falando da taxa de manutenção que é cobrada dos munícipes. É, exatamente. Essa taxa é cobrada para fazer a limpeza, para cuidar do cemitério. E muitas vezes, né, os nossos cemitérios hoje estão abandonados. Você chega lá no Parque da Serra, por exemplo, né, Parque da Colina, desculpa, lá no aeroporto, é cheio de amoroso, picão, o mato está muito alto. Então, precisa tratar melhor, fazer uma limpeza, cuidar melhor do nosso cemitério. Mas hoje o que nós trazemos aqui é a reivindicação do pessoal ali da Vila Santo Antônio, do cemitério do centro. Há sete anos, cemitério do centro do seu pará, na esquerda da Minas Gerais, com o Paraná, isso? Exatamente, exatamente, ali da Vila Santo Antônio. Ali, há sete anos atrás, há uns três quarteirões próximos ao cemitério, foi uma criança de sete anos que caiu com o escorpião e veio aparecer. Isso aí foi divulgado na imprensa toda. E várias outras pessoas já foram picadas lá com o escorpião. Agora a coisa está séria. Depois, após esses sete anos agora, as casas ali, está aparecendo o escorpião nas casas para todos os lados. O pessoal está preocupado com essa situação, chamaram o pessoal da prefeitura, eles orientam que devem detectar as casas para matar as baratas, os grisos, que são alimentos dos escorpiões, e depois fazer a captura. Mas o pessoal não tem condição de fazer isso, tem que ser uma pessoa capacitada, o apoio de outros municípios. Então, o que a gente, nós fizemos um requerimento aqui ao prefeito, reivindicamos essa detectização no cemitério, nas casas, nas áreas verdes, nos nossos guardas, e depois a captura desses escorpiões. E esses escorpiões, essas baratas, têm vindo do cemitério? Têm vindo do cemitério, eles alimentam das baratas, né? Então, estão vindo do cemitério e invadindo as casas. Então, é sério, Geraldo. Sabe, a pessoa está preocupada, está aparecendo muito. Aparecendo nas frestas das portas, atrás dos quadros, dentro do sapato, de baixo de entulho, né? Então, estão aparecendo para todo lado. O pessoal está preocupado, e a gente faz esse apelo aqui ao executivo, para que faça essa detectização, faça alguma coisa, porque o pessoal está realmente desesperado com essa situação. Vereador, o senhor falou também da questão do crematório. Existe algum empresário que está querendo investir no crematório e está tendo alguma dificuldade? Como é que é essa questão do crematório? Olha, nós temos um crematório que parece que imbertivo. Não existe empresário muito ainda, não. Mas é uma coisa lucrativa, sim. Uma coisa lucrativa, por quê? É deprimente o cemitério, né? Você ir no cemitério ali, é sofrer, mas sofrer, né? Minha mãe morreu com 33 anos, eu com 11 anos, eu nunca fui no cemitério. E eu tenho muita fé em Deus, sou católico, eu rezo para minha mãe todo dia. Não precisa ser no cemitério para quem sofreu. Basta procurar uma igreja, fazer suas orações, né? Então, eu acho deprimente o cemitério, somente nessa situação que se encontra hoje, para criar animais personagens, matar gente com escorpiões lá, trazer esse desespero desse pessoal lá. Então, esse cemitério deve ser fechado. E aqui, está passando a hora de ter um crematório, para diminuir nós, lá uma cidade de polo, em toda a região. Eu acho que, se tanto, poderia ser ter municipal, né? Ter um crematório municipal, eu acho que ia trazer um benefício muito grande para a população. Então, a gente já aproveita para fazer essa indicação também, desse crematório aí. Ou, talvez, até um empresário querer implantar esse crematório aqui. Eu acho que é uma boa ideia, eu acho que é até lucrativo, e é de interesse de toda a nossa comunidade. Porque a gente está no qualificado, aquela questão de saúde pública, das baratas, escorpiões, tudo invadindo as caixas, né? É, geral, já morreu. Morreu uma criança de 7 anos. Várias pessoas estão sendo picadas, né? Então, é questão de políticas públicas de prevenção da saúde, né? E o que eu sempre falo aqui é escorpiões, é raros, é mosquito da dengue, é carrapatos, é tantas pessoas que estão morrendo aí, por falta de cuidado, né? Com essa questão, dessa limpeza desses ossos, desse cuidado maior, né? Com esses animais que são entros, né? Ok, obrigada.